Eu não tenho família dentro do universo da arquitetura, então tudo o que eu aprendi, eu me iniciei como arquiteta na faculdade de Belas Artes em Paris. As referências do lugar eram outras, o que eu aprendi eram outras também em relação à arquitetura brasileira, as questões brasileiras, mas uma coisa que sempre foi muito importante para a gente, que para mim foi o que me encantou de fato nessa nossa volta, nessa minha rechegada aqui no Brasil, foi a importância da natureza. O que a gente tem é tão poderoso, o que a gente tem é tão magnânimo. O Brasil é um país imaturo, que hoje a gente produz como arquitetura, ainda é muito preliminar comparando com o que se produz na Europa, com o que se produz em outros lugares do mundo. Então a gente está muito ainda engatinhando em todos os assuntos relacionados às questões urbanas, às questões de sustentabilidade, às questões projetuais mesmo. A construção civil, ela é responsável por, a gente está falando de quase 40% da emissão de gases de efeito estufa, isso no seu ciclo completo. Então a construção civil tem um papel importantíssimo na emissão desses gases. O ciclo como um todo dessa história é altamente poluente. Então uma alternativa para isso, que alguns países já começaram a entender e já começaram se estruturar e já se estruturaram e de fato estão fazendo, é a mudança de matriz para a matriz da madeira. É alta tecnologia, não é que você tira o tronco lá da árvore e da floresta e vai lá e constrói. Não. Esse é um grande movimento que está acontecendo, que eu vejo acontecendo, que eu estou muito dentro, tentando trazer para cá, para o Brasil e que a gente está colocando uma sementinha, uma segunda sementinha e as coisas estão de fato andando nesse sentido. A gente está fazendo um prédio aqui em São Paulo, ultra eficiente, ele já começa neutralizado, é maravilhoso. Eu começo a minha obra já com crédito enorme de carbono, eu finalizo a minha obra, tenho ali um crédito por alguns anos. Só que é uma grande batalha, porque essa virada de matriz, que não se faz de um dia para o outro, os lobbies do sistema, todos os investimentos em todos esses anos, esses séculos, em cima de outras matrizes, como é que isso vai se virar assim? Não se vira. Então é aos pouquinhos. É super importante o baixo impacto também. E muitas vezes o baixo impacto, ele gera impacto positivo. Os nossos projetos aqui, eles não são projetos só de vai lá, faz um desenho bonito, puxa, ficou legal, ficou bonito, o espaço ficou agradável. Sempre tem alguma coisa que vai trazer algo mais. A gente está fazendo um projeto para a parte de baixo do minhocão. Então além da transformação espacialmente falando mesmo, arquitetonicamente falando, a transformação do entorno, a transformação, os conteúdos que a gente vai colocar lá embaixo. A gente acredita que uma cidade eficiente, uma cidade que consiga acolher a sua turma toda de maneira eficiente, o mais denso possível, o mais compacto possível, para os deslocamentos, para as conexões entre os diferentes subgrupos, porque São Paulo na verdade não é uma cidade, São Paulo é um país. São Paulo tem tamanho de país com cidades, várias cidades dentro. O mundo está de cabeça para baixo. Por exemplo, a gente está atrasadíssimo com as nossas questões, com as nossas questões, as nossas metas da COP21 e da COP23. A gente nem se fala, a gente está atrasadíssimo e ninguém trouxe de fato resposta. Ou as respostas são respostas antigas que a gente nem conseguiu responder lá atrás. E assim, o tic-tac da história dos objetivos acabou e a gente não cumpriu. E a gente está fingindo estar gris, 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 como se nada fosse. Eu acho que a consciência é o grande mote da vida, não é? É consciência do nosso lugar, consciência do mundo, é abrir o olho, abrir o olho para o mundo, sair do nosso umbigo. A gente precisa atuar e a gente precisa levantar a nossa bandeira.